Estivemos na Bololô para ver a confecção de dois bolos de fruta, um bolo de laranja e um bolo de banana com canela. E a nutricionista da casa, Franciele Baria, nos deu uma dica sobre o valor nutricional das frutas. Acompanhe! Olá, meu nome é Franciele, eu sou nutricionista e sou nutricionista responsável pela produção dos bolos Bololô. Vim falar para vocês um pouquinho dos benefícios das frutas. Sabemos que a introdução no consumo de frutas na alimentação das pessoas é de grande importância para a manutenção da saúde. E eu vim falar especificamente da banana e da laranja. A banana, além de ser rica em potássio, ela modula a pressão para quem tem pressão alta, para quem precisa estar controlando. Ela também é rica em vitaminas, vitamina A, vitamina do complexo B e principalmente triptofano. O triptofano, ele é precursor da serotonina, que é um hormônio do bem-estar. A laranja, ela já é rica em vitamina C, um potente antioxidante que, juntamente com a casca que é utilizada no bolo, ela é fonte de fibras, melhorando o funcionamento intestinal, melhorando a sensação de saciedade, tornando assim o bolo muito nutritivo. Lembrando que os bolos da Bololô são feitos de uma maneira artesanal, com a própria fruta, sem conservantes na composição. Obrigada, um abraço e até a próxima!